e esse Fusca não é da Hot Wheels não né gente eu acho que não Volkswagen isso aqui deve ser outra marca que faz matchbox ah eu não conheço essa marca vamos lá vamos fazer o react aqui do cara e o cara vai customizar o fio Olha ele já eita lasqueira Olha o canal do maluca e a intro cara eu não sabia que tem até brasileiro que faz isso aí né e a Hot Wheels e matchbox é só os mesmos donos mas não tem Matel ali não hein o pneu é diferente né parece que esse matchbox ele tem um certo cuidado né a mais e olha como é que ele tem um pessoal que tira com a com a com o que velho com a furadeira isso aí não é diferente a o jeito que encaixa os pneus busquinha tá feinha hein tá feinha esse fosquinho ver que que você pode fazer aí cara aos pneu mercado livre vende né e aí parafusado lá o jeito que coloca a nossa tenho vontade de fazer isso aí mas cara tem tem que ter talento né e paciência pneuzinho de a borracha agora sim o fuscão ficou bonito hein e para que que ele vai fazer isso aí e aí e aí e aí e peraí nós vamos olhar aí os outros carros depois vamos ver o que que esse maluco vai fazer ó ó ó vai ficar louco hein o caraca velho as rodinhas bonitinhas rodinha aí tem um pneu de borracha né né plástico não e é só os carros top né da Hot Wheels que vem com esse pneu aí acho que eu vou fazer eu vou vou mostrar meus carrinhos da Hot Wheels pessoal do YouTube eu acho que eu vou mostrar e os que ela vai ficar louco e abra até as portas né alguns e é eu sou o cambista de fusca mesmo eu vou comprar tudo na hora que eu ver agora vou vender a dobro do preço e aí e aí ó e que produto é esse que ele tá passando rapaz e hoje vai tá descartar tá é para descascar e nem que doideira e esse cara é um artesão o que que ele vai fazer o removedor de tinta o pertelho vamos fazer depois e eu olhamos e isso aí é é ferro galvanizado né esses carrinhos olha o pneu já tá ali no eixo já o da hora em o que que ele vai fazer a vai pintar agora o que que é isso o cara é patrocinado pelo monte 30 aparecendo um muca com a overclock toda hora aparece um patrocinador aí o que que é isso irmão e aí é para polir resina 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 o que que essa resina faz cara o que que isso aí faz hein o que que isso aí rapaz ah é tipo a massa né asqueira e aí que que vai virar esse esse aí aaaah ele vai fazer um body kit que isso cara nossa isso deve ser legal demais para quem sabe olha o trem seca e eu achei que ia ficar molenga é tipo a massa que coloca nos carros mesmo né é melhor pôr aquela outra massa não aquela como é que é o nome durapox é durapox olha o tanto que o fuscão ficou louco velho de jeito aí eu já queria a outra não é melhor não essa aí é melhor é é mais resistente vixi vixi ele vai ter que colocar do outro lado ainda ah já colocou agora tá dando aquele grau deixa eu tirar aqui a pepa daqui uau ficou massa hein esse é o pneu vixi vai vai vixi esse aí tá chorabói esse carro aí hein tá grudado no chão ó lá agora é o farol que ele vai fazer agora não esse fusca aí parece que o cara tá rapaz toda vez que eu ver fusca agora eu vou comprar tudo nossa que que ele vai e é vai mais é vai mais durapox vai pingar um um produto aí um não sei que produto químico é esse aí chat é é ó lá vixi e agora e agora e agora e lascou tudo aí ó aí o produto é mole né por um período é um colírio ah tá brigadinha sem o chat eu menina o que que esse cara fez o que é isso o que é isso o menino esse cara deve ter uma paciência o que é isso aí velho deixa eu ver ele vai ele vai serrar aí ah não ele vai botar uma antena aí é isso ai ou é um retrovisor retrovisor é Bruno esse Bruno não vale nada o Bruno tá de olho no capô do fusca aí não vou falar pra você rapaz não desse jeito que tá eu já queria já agora ele vai dar aquele grau né pai vai jogar um um azul bebê esse aqui não vale nada não é outro vai dar aquele grau olha essas propagandinha aqui sai daí olha aí já vai dar aquele grau na parte interna do carro colocar ela naquele branco gelo né ó tá pronto hein ó tá pronto hein ah não tá não deixa eu ver será que ele faz uma com vizinha não ou aquelas com vizinha prensado eu acho bonito eu não sei como é que é o nome da Kombi prensada eu chamo de Kombi prensado pessoal vai matar caraca caraca 9 é uma mandar um cromado tem a Kombi no trailer olha isso aí essa tinta cara que tinta é essa moço não o cara tem que manjar até de tinta né porque ele tem que fazer os efeitos lá né de coloração olha aí tá jogando outra mão de tinta agora não e esse processo deve demorar um dia inteiro né tem que esperar secar agora ele vai jogar um achei que ia deixar branco ó os cão vai ser roxo hein achei que ia ser um azul bebê ele vai pintar o teto mano nossa menina esse cara deve ganhar um dinheiro lascado com isso aí hein que 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 é isso cara não e essa tinta deve ser tinta cara né não tá não e podia arrumar os detalhes ah não e vai arrumar mais né tá pronto ainda teto só lá teto só lá nossa velho que que ele vai fazer agora a lixar ah que isso que ele fez ele lixou a ele lixou ali pra ah interessante nossa vai ser preto fala ah não pera pera ué e agora vai mostrar a finalização hein finish mostra aí o bravo o antes o antes derrubado pra mim já tava bom e depois nossa tem até o símbolo da vox que isso olha she que e isso mano quanto que custa um fusca desse aí isso aí deve custar depois desse trabalho que ele fez aí pode botar aí é 500 conto né 55 reais da gente tem que comprar escapamento que botou ali que que é isso não o cara pode até botar o nome dele a marca dele né porque isso aí é outro carro e valeu diguinho o caraca que fuscão velho é baixado né eu gosto de carro eu gosto de suspensão a ave eu acho da hora o carro é baixadão sei que eu acho que muitos aí não gosta né mas eu acho top velho mano que top cara tem até o estúdio ali por olha as combos aí nossa aquele azulzão lá velho não mas esse esse roxo aí velho que que é isso olha aquele a combi com body kit não é um dólar um hot wheels né mas de sério que lá é mais caro revender hot wheels do que aqui no brasil que se compra de um dólar um fusca desse aí você vem por 15 depois eu tava vendo uns cara falando aqui no brasil até até que aqui não é tão né porque a gente compra por 15 você acha lá no mercado líquido por 40 né e lá na gringa não é um dólar os cara compra por um dólar e aí vem por 15 30 dependendo do tempo que isso beck off só as mas não esse gol foi um roxo esse golfe esse fusca né roxão aí ficou nossa top cara